No domingo, 26 de julho de 2015, Laura estava jogando um jogo de tabuleiro com uma amiga que veio visitá-la. Naquele dia, sua filha Maddie estava muito empolgada, pois tinha recebido um presente, uma scooter branca. Feliz com a nova scooter, Maddie tinha falado para sua mãe das infinitas possibilidades de aventura que teria com seu presente. Maddie esperou que sua mãe terminasse o jogo e pediu a ela para sair com o presente novo. Vestida com um vestido roxo e um capacete de bicicleta preto, saiu. O pátio do condomínio era muito espaçoso e Maddie passou inúmeras horas ali, brincando. Ela andou de scooter pelo quintal a tarde toda, até o sol começar a se pôr. Vários vizinhos viram Maddie no quintal e a viram caminhando várias vezes. Ocasionalmente, parava para conversar com outras crianças, mas também ficava feliz brincando sozinha. Tinha muita liberdade para brincar onde se sentia confortável, disse Laura sobre sua filha. Por volta das 17 horas, Maddie estava perto das caixas de correio, do lado de fora da garagem do andar de baixo. Foi capturada pelas câmaras de videovigilância. Esta foi a última vez que seus pais a viram. Maddie desapareceu inexplicavelmente. Laura ficou preocupada. Ao cair da noite, Laura, a mãe de Maddie, iniciou uma busca desesperada de porta em porta, dentro do complexo, mas ninguém tinha informações sobre o paradeiro de Maddie. A preocupação de Laura aumentou ainda mais, quando ela não encontrou nenhuma pista sobre a filha. Ela sabia que Maddie era uma garota confiante, mas não uma garota que se aventuraria longe sozinha ou iria com estranhos. Percebendo a urgência da situação, Laura decidiu chamar a polícia e rapidamente ligou para a emergência policial às 18h08, para relatar o desaparecimento de Maddie. Quando o pedido de socorro chegou ao departamento de polícia de Santa Cruz, os policiais responderam imediatamente à situação e chegaram ao complexo de apartamentos do Tenery Arts Center e iniciaram a busca por Maddie. Fotos da menina desaparecida circularam pela comunidade. Logo se reuniram centenas de voluntários, incluindo amigos, familiares e até moradores desabrigados de Santa Cruz. Todos se uniram para vasculhar a vizinhança. — Esta menina maravilhosa. Nós a teríamos ouvido. Ela é tudo. Eu não entendo isso. Ninguém entende isso. Nós a teríamos ouvido. Ela estava bem aqui — disse um voluntário. Todos se sentiram um pouco desamparados naquele momento. Verificamos todas as barracas e acampamentos de moradores de rua. Muitos de nós ficaram acordados a noite toda. Fizemos todo o caminho até o Paradise Park, do rio à praia, e as montanhas que margeiam a cidade. Todos estavam determinados a encontrar Maddie. Percebendo a urgência, a equipe de busca e resgate do gabinete do xerife foi chamada naquela mesma noite para fornecer sua experiência. Além disso, uma unidade canina de busca e resgate, especialmente treinada da Secretaria de Serviços de Emergência do Estado, juntou-se ao esforço. Na madrugada de domingo, a polícia de Santa Cruz, juntamente com agências aliadas, permaneceram em alerta. Os detetives seguiram todas as pistas e não deixaram pedra sobre pedra. Apesar da busca exaustiva, nenhum progresso significativo foi feito. Dada a gravidade da situação, o Departamento de Polícia de Santa Cruz também contatou o FBI para obter assistência adicional. Em poucas horas, o FBI respondeu, mobilizando uma equipe de agentes e recursos para apoiar a busca por Maddie. Os esforços combinados das autoridades locais e dos agentes federais aumentaram, todos na esperança de encontrar Maddie e reuni-la com sua família. Na segunda-feira, 27 de julho de 2015, o Departamento de Polícia de Santa Cruz, o pessoal do FBI, e as equipes de busca e resgate do Condado de Santa Cruz e condados próximos continuaram seus esforços de busca. Aproximadamente 50 agentes do FBI conduziram uma busca minuciosa de porta em porta dentro do complexo de apartamentos, enquanto os detetives de Santa Cruz revistaram meticulosamente as lixeiras e pediram aos residentes que destrancassem seus veículos nas garagens do complexo. Às 11 horas daquele dia, a polícia de Santa Cruz classificou oficialmente o desaparecimento de Maddie como caso de pessoa desaparecida. Procuramos uma menina perdida, anunciaram. À medida que se aproximava a marca das 24 horas, desde o seu desaparecimento, a polícia decidiu voltar a sua atenção para o próprio complexo de apartamentos e iniciou uma busca mais minuciosa e intensiva nos edifícios. Olá, amigos! Bem-vindos a Mistérios Resolvidos. Hoje discorreremos no desolador caso de Madison Middleton, o caso que impactou o estado da Califórnia. O que teria acontecido com Maddie? Como poderia desaparecer de dentro do pátio do condomínio? Vejamos o que aconteceu neste novo caso de Mistérios Resolvidos. ATAVORAN TOALFO ATAVORAN TOALFO ATAVORAN TOALHO ATAVORAN NO CEMPORRUANDO O caso de hoje nos leva a Santa Cruz, no estado da Califórnia. Santa Cruz é uma cidade costeira da Califórnia que exala uma atmosfera descontraída e beleza natural. É um conhecido destino para surfistas. Está localizado entre a Serra de Santa Cruz e o Oceano Pacífico. A população da cidade é de cerca de 60 mil habitantes, fomentando uma comunidade unida que valoriza a sustentabilidade e a criatividade. A cidade também possui parques repletos de sequoias, ideais para caminhadas e piqueniques. Galerias de arte, botiques e culinária variada acrescentam charme ao seu animado centro. Seja você um surfista, um entusiasta da natureza ou um amante da cultura, Santa Cruz Promete, uma experiência inesquecível na Califórnia. E aqui começa a nossa história. Madison Jordan Middleton, carinhosamente conhecida como Maddie, veio ao mundo em 5 de outubro de 2006, em Santa Cruz, Condado de Santa Cruz, Califórnia, Estados Unidos. Seus pais, Laura Jordan e Mike Middleton, a criaram no complexo de apartamentos, Tannery Arts Center. A infância de Maddie foi cheia de alegria. Ela encontrou a felicidade na natação, na dança, na paixão pelos lobos, na oratória e na arte. Seu senso de humor era verdadeiramente notável. Nós a chamávamos de Chetty Mary, ou seja, Maria Conversadora, disse Dan Middleton, avô paterno de Maddie. A natureza amigável de Maddie permitiu que ela fizesse amizade com todos no complexo. A vida corria bem, cheia de felicidade, até que uma tragédia imprevista aconteceu. A natureza amigável de Maddie. O dia 27 de julho, dois policiais chegaram à porta do apartamento de Maddie com rostos sombrios. A mãe, que não dormia desde que Maddie desaparecera, sentiu o coração parar ao ver a expressão em seus rostos. Um dos policiais, com voz trêmula, informou que haviam encontrado o corpo de sua filha desaparecida. As palavras pareciam ecoar no ar. A mãe, sem conseguir conter as lágrimas, caiu de joelhos, arrasada com a notícia. Pouco antes, às 19h55 do dia 27 de julho, a busca chegara a um fim trágico, quando o corpo sem vida de Maddie foi descoberto, em um saco dentro de uma lixeira, localizada na garagem do primeiro andar do complexo de apartamentos. O corpo estava escondido, de uma forma que tornou mais difícil encontrá-lo. Os oficiais ficaram profundamente chocados com esta trágica descoberta. A situação era claramente incerta e deixava a comunidade à procura de respostas e à espera de clareza. Após uma reviravolta devastadora dos acontecimentos, durante uma entrevista coletiva, às 11h do dia 28 de julho, o chefe de polícia, Kevin Vogel, forneceu mais detalhes aos repórteres. Aproximadamente às 19h55, um detetive da polícia de Santa Cruz realizou um reconhecimento mais aprofundado do complexo, que incluiu a busca em uma lixeira localizada em um recinto na estrutura de estacionamento do primeiro andar do complexo Teneri Arts Center. O corpo de Maddie foi localizado dentro daquela lixeira. Direi apenas que o corpo de Maddie estava escondido, em uma lixeira de uma forma que não era óbvia ou aparente. Na propriedade, acima de onde o corpo de Maddie foi encontrado, morava um adolescente de 15 anos, e ele tornou-se suspeito dos acontecimentos. Ele estava nas proximidades, quando Maddie foi localizada e posteriormente foi detido, levado à delegacia de polícia de Santa Cruz, e entrevistado por investigadores da delegacia de polícia de Santa Cruz. Entrevistaram este indivíduo até a madrugada dessa manhã. Ele foi posteriormente preso por tirar a vida de Madison Middleton. Além disso, os investigadores localizaram evidências que ligam o suspeito a este caso horrendo. Parece que Maddie foi atraída voluntariamente para o apartamento do suspeito. Além disso, determinamos que tiraram a vida de Maddie dentro do apartamento do suspeito naquela mesma noite. Após a conferência de imprensa, a vigília à luz de velas reuniu várias centenas de pessoas que se reuniram para homenagear a memória de Maddie. A mãe de Maddie também solicitou um evento especial, chamado How for Maddie, onde os participantes foram incentivados a uivar para a Lua. Esta foi uma homenagem ao amor de Maddie pelos lobos. O evento repercutiu profundamente entre as pessoas que compartilharam seus momentos de lembrança por meio de fotos e vídeos nas redes sociais. Após o trágico acontecimento, os líderes das escolas municipais de Santa Cruz tomaram medidas proativas e aconselharam os pais sobre como orientar os seus filhos durante as difíceis consequências. Encorajaram os pais a ajudar os seus filhos a compreender as circunstâncias que rodearam o caso de Maddie e a intervir caso houvesse mal-entendidos ou percepções erradas sobre a causa do acontecimento. O principal objetivo era garantir que as crianças não culpassem a si mesmas ou aos outros pela situação dolorosa. Durante tanto tempo quanto possível, a idade protegeu a identidade do adolescente responsável pelo caso de Maddie. Mas tudo mudou quando o promotor distrital do condado de Santa Cruz, Jeff Rossell, emitiu um comunicado. Ele afirmou que tinham provas suficientes contra ele e que iriam acusar o adolescente como adulto não só por tirar a vida de Maddie, mas também por sequestro e outras acusações. A lei permite, sob certas circunstâncias, com certos tipos de crimes, determinar se você deseja acusar alguém como adulto ou se ele é acusado como menor. Há acusações que podem ser apresentadas como adultos, e estamos absolutamente considerando isso. E esses são os tipos de acusações e os tipos de crimes que são e podem ser responsabilizados por uma criança. A lei permite, sob certas circunstâncias e com certos tipos de casos, determinar se alguém deve ser acusado como adulto ou como menor. Com isso, seu nome foi divulgado. O adolescente responsável foi Adrian Gonzalez. Ele residia com sua mãe, Reggie de Maligfactor, no Tannery Arts Center, o que o tornava vizinho de Maddie. Ele enfrentara uma infância difícil quando o casamento de seus pais desmoronou, devido à infidelidade, levando-o eventualmente ao divórcio. E resultando na luta financeira da mãe de Adrian. Ela se mudou de Washington para Santa Cruz, conseguindo uma casa no Tannery Arts Center. Posteriormente, conheceu um novo parceiro e teve uma filha. O padrasto de Adrian, com um emprego em tempo integral, frequentemente o deixava sem supervisão próxima. Ele desempenhava um papel importante na orientação de sua meia-irmã mais nova, preparando-a para a escola e ajudando sua mãe, que trabalhava em três empregos. Enquanto Adrian frequentava o ensino médio, Maddie estava apenas começando sua jornada educacional. Sendo mais velho, ele tinha maior consciência social. Esforçando-se para se encaixar e evitar ser ridicularizado, Adrian sentia-se deslocado entre seus colegas e frequentemente recorria a comunidades online em busca de conexão. Porém, ninguém imaginava que ele fosse capaz de tão terrível ato que pelo qual deveria enfrentar a lei. Em um tribunal em 27 de abril de 2021, Laura, a mãe de Maddie, contou a Adrian sobre a dor que ele causou. Lembrando-lhe como ele e Maddie cresceram juntos como filhos do bairro e compareceram a uma festa de aniversário no mesmo apartamento onde, mais tarde, ele tiraria a vida de Maddie. Foi um choque para a comunidade saber que Adrian poderia ser capaz de tal ato, especialmente no que diz respeito a uma menina como Maddie. No início, alguns vizinhos especularam que o incidente poderia ter sido um acidente infeliz, possivelmente decorrente de uma brincadeira infantil que deu terrivelmente errado. Eles acreditavam que Adrian, assustado com a situação, tentou esconder a cena. Tais crenças não eram infundadas, pois para a maioria das pessoas, Adrian parecia ser um típico adolescente. Na região, Adrian era conhecido por suas impressionantes habilidades com o ioiô e até trabalhou como conselheiro no complexo habitacional. Ele também era calouro na Santa Cruz High School. Suas ações pareciam muito distantes de qualquer coisa que pudesse ligá-lo a um caso tão terrível. Um vizinho compartilhou seu carinho por Adrian, afirmando que o amava e o considerava um garoto excepcional, até mesmo descrevendo-o como seu garoto propaganda. A descrença coletiva dentro da comunidade realçou ainda mais o forte contraste entre a imagem que tinham de Adrian e a realidade perturbadora do seu envolvimento no trástico caso de Maddie. No entanto, as postagens na mídia social indicavam que Adrian era um jovem profundamente perturbado, que poderia estar lutando contra a depressão. Um exame de sua conta do Instagram, agora desativada, revelou sinais de sua turbulência interna. Nas semanas anteriores ao caso de Maddie, Adrian postou uma série de mensagens enigmáticas em sua conta, insinuando as dificuldades que estava enfrentando. Segundo relatos, ele expressou sentimentos de ansiedade e insegurança. Em uma postagem, ele escreveu veste todo preto para tentar parecer poderoso e esconder a ansiedade paralisante. A última postagem, feita na página do Instagram de Adrian, foi na segunda-feira, 27 de julho de 2015, dia em que o corpo de Maddie foi descoberto. A postagem apresentava um vídeo do que pareciam ser seus dedos, tocando a música Mad World do Tears for Fears em um teclado. A legenda que acompanhava continha a letra do refrão da música. Os sonhos em que estou morrendo são os melhores que já tive. Curiosamente, a música ficou conhecida por sua inclusão no clássico filme Cult, de 2001, Donnie Darko, que conta a história de um adolescente problemático, assombrado por visões de um coelho gigante que o influencia a cometer crimes. O que torna o momento desta postagem no Instagram particularmente assustador é que ela ocorreu, enquanto centenas de voluntários estavam fora de seu apartamento procurando desesperadamente por qualquer sinal de Maddie. A postagem e outras encontradas na página levantaram preocupações sobre o estado de espírito de Adrian e aumentaram a gravidade da situação. Katie Carroll, amiga de Adrian do ensino médio, forneceu algumas informações valiosas sobre ele. ela o descreveu como uma espécie de introvertido que estava lutando contra uma depressão profunda. Quando eles eram amigos, dois anos antes do incidente ocorrer, Katie se lembrou de um incidente angustiante quando Adrian ligou para ela tarde da noite e ameaçou pular do telhado de seu prédio. Em resposta, Katie e sua mãe tentaram conseguir a ajuda de que precisava incentivando-o a procurar terapia. No entanto, a amizade entre Katie e Adrian finalmente se rompeu devido a sua conversa constante sobre tirar a própria vida. Katie revelou que, apesar disso, ela nunca testemunhou nenhum comportamento de automutilação por parte dele. Depois que a amizade acabou, Adrian ficou preocupado com Katie e outra amiga que também havia se distanciado dele. Apesar de sua fixação, Katie esclareceu que nunca se sentiu diretamente ameaçada por ele. Após a notícia do que aconteceu com Adrian, Katie revelou que revisitou suas antigas mensagens no Facebook com ele e se deparou com algumas mensagens perturbadoras. Uma mensagem dizia, eventualmente irei embora. Enquanto outra continha a declaração enigmática. Algo grande acontecerá no ensino médio. Após a prisão de Adrian, mais detalhes sobre o que realmente aconteceu. No dia em que ele tirou a vida de Maddie, vieram à tona. Durante o interrogatório à polícia, o adolescente confessou ter atraído Maddie para seu apartamento oferecendo-lhe sorvete ele começou a amarrá-la e a submeteu a um ataque violento. Em seguida, ele descartou o corpo dela na lixeira localizada no estacionamento do térreo. Outras revelações lançam luz sobre o comportamento de Adrian durante a busca subsequente por Maddie. Surpreendentemente, Adrian estava entre os muitos voluntários que participaram ativamente nos esforços de busca. Um vizinho revelou à mídia que Adrian o incomodava persistentemente com perguntas sobre o andamento da busca pelo corpo de Maddie. Além disso, ele abordou repetidamente a polícia, perguntando sobre o andamento do caso, enquanto eles ainda estavam no processo de localizá-la. Ainda mais chocante foi o motivo de Adrian por trás dos acontecimentos que levaram à vida de Maddie Ele revelou que estava pensando em tirar a própria vida e decidiu realizar o terrível ato para observar como as pessoas reagiriam às suas ações ao tirar a vida de uma garota inocente. Sua obsessão com o caso posteriormente levou à sua prisão. Aparentemente, no dia em que o corpo de Maddie foi encontrado, Adrian estava observando atentamente enquanto os policiais revistavam as lixeiras e no segundo que perceberam que Maddie estava lá, ele começou a correr, apesar do fato de que ele não teria sido capaz de ver o que estava acontecendo e o que eles encontraram. Em 30 de julho de 2015, Adrian fez sua primeira aparição no tribunal. Ele enfrentou acusações de sequestrar, agredir e tirar a vida de Maddie. Vestido com uma camiseta verde e calças caque no centro juvenil, ele apresentou uma atitude solene e disse suavemente sim quando questionado se renunciava ao seu direito a um julgamento rápido. No entanto, ele se absteve de entrar com um apelo naquele dia. Para representá-lo no processo judicial, foram nomeados os defensores públicos Larry Bigham e Lila Sayer. Nos meses seguintes, o processo legal de Adrian ganhou impulso. Os promotores do condado solicitaram com sucesso sua transferência para o tribunal de adultos. Em agosto de 2017, foi iniciada uma audiência para determinar se Adrian seria julgado em um tribunal de menores ou de adultos em 24 de outubro de 2017, último dia da audiência de transferência, o destino de Adrian foi determinado. O juiz do Tribunal Superior do Condado de Santa Cruz, John Salazar, que presidiu a audiência, resumiu os depoimentos de vários médicos e profissionais psiquiátricos que foram chamados ao longo do caso. Seus depoimentos variaram desde Adrian sofrendo de depressão até ser caracterizado como um sociopata sem empatia. Em última análise, o juiz Salazar proferiu a sua sentença descrevendo os actos cometidos como cruéis, insensíveis e calculados. Com base na sua avaliação, ele considerou Adrian inapto para os tribunais juvenis que foram concebidos para reabilitar jovens infratores antes de atingirem a idade de 23 anos. Salazar citou três elementos legais para apoiar a sua decisão. O nível de sofisticação de Adrian, que vários professores atestaram, afirmando que era inteligente e observador. O tempo insuficiente disponível para a reabilitação no sistema juvenil. E a gravidade e as circunstâncias do caso, que justificaram julgamento em tribunais de adultos. Quando o juiz Salazar emitiu a ordem, as emoções aumentaram entre os familiares e apoiantes de Médie que gritaram de alívio. O sentimento avassalador de alegria ficou evidente. Quando eles abraçaram o resultado da audiência, em uma declaração preparada, o juiz leu as provas, os depoimentos dos peritos mentais e o depoimento da polícia e, no final, o juiz decidiu que Adrian Gonzalez seria julgado em um tribunal de adultos. ele foi imediatamente transferido para a prisão principal. Enquanto aguardava julgamento, o juiz do Tribunal Superior do Condado de Santa Cruz, John Salazar, disse que a falta de remorso e comportamento calmo de Adrian imediatamente após o assinato de Maddie Middleton foi a mais hedionda que ele já viu em mais de 27 anos no tribunal. A mãe e o avô de Maddie assistiram a nove semanas de testemunhos perturbadores. e ficaram satisfeitos com a decisão do juiz. Foi angustiante ouvir o depoimento, ver o médico legista chorando no depoimento. Quer dizer, foram muito estressantes. filha, desta vez fomos poupados das fotos. Ouvimos os detalhes. O júri terá que ver tudo e você não pode deixar de ver as coisas, disse a mãe de Maddie. Após a decisão do juiz, o advogado Larry Bigham expressou sua decepção à mídia e revelou seu plano de apelar da decisão. Com o caso de Adrian, agora tramitando como um julgamento de adultos, as implicações eram significativas. se for considerado culpado, ele enfrentaria prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Imediatamente após a decisão, Adrian foi transferido do Centro Juvenil para a cadeia do Condado de Santa Cruz. Sua fiança foi fixada em 5 milhões de dólares. Em maio de 2018, durante o processo de adultos relacionado ao caso de Maddie, Adrian declarou-se inocente. Durante esse mesmo ano, ocorreu outro incidente angustiante envolvendo Maddie. Seu pai, Mike, guardava as cinzas dela em uma urna de cerâmica dentro do carro. Infelizmente, um ladrão de carros invadiu e roubou a urna. Até hoje, as cinzas de Maddie não foram devolvidas. Em 2019, o Senado Estadual aprovou a SB 1391, uma lei que impede que crianças de 15 anos ou menos sejam transferidas para tribunais de adultos. No entanto, o juiz de Santa Cruz, John Salazar, declarou a lei inconstitucional. Os advogados de defesa de Adrian apelaram desta decisão para a Suprema Corte do Estado, esperando que, se o tribunal considerasse o SB 1391 constitucional, e Adrian pudesse ser enviado de volta ao sistema juvenil. A mãe de Maddie, Laura, criticou a lei, considerando-a ridícula. Após subsequentes contestações legais, o Supremo Tribunal do Estado finalmente confirmou a constitucionalidade do SB 1391 numa decisão emitida em 23 de fevereiro. Posteriormente, o juiz Salazar não teve outra escolha, se não retirar o caso do sistema judicial para adultos. Esta decisão marcou um desenvolvimento significativo nos procedimentos legais de Adrian e no seu potencial impacto na sua sentença. Em abril de 2021, o caso de Adrian foi transferido para o sistema judiciário de menores. E ele imediatamente se declarou culpado de todas as acusações contra ele. Em 27 de abril de 2021, durante a sentença, o pai de Maddy, Mike Middleton, falou expressando a tremenda perda que sentia. Ele reconheceu aceitar a perda, mas enfatizou que isso não aliviava a dor, só lhe permitiu encontrar alguma aparência de paz. A mãe de Maddy, Laura, aproveitou a oportunidade para reproduzir um vídeo de quase 4 minutos, gravado pela própria Maddy fazendo um tour pelo Tenery Art Center onde moravam. Enquanto o vídeo era reproduzido, Adrian desviou os olhos da tela. Depois disso, Adrian também falou. Ele expressou que não tinha a intenção de agravar a dor com suas palavras. Ele disse que reconhecia o sofrimento que causou e expressou seu compromisso de trabalhar em seus problemas para evitar que alguém passasse por tal tragédia. Adrian esperava que com o tempo e com seu pedido de desculpas, a família de Maddy pudesse encontrar em seus corações a capacidade de perdoá-lo pelo que ele fez. Depois de tudo isso, Adrian recebeu uma sentença, envolvendo o envio para uma divisão estadual do Centro de Justiça Juvenil. Lá, ele pode ser elegível para a libertação nos primeiros três anos e meio. No entanto, seu período máximo de confinamento se estende até ele completar 25 anos de idade. Além do tempo cumprido, Adrian é obrigado a se registrar como um infrator vitalício e a pagar 22 mil dólares em taxas de restituição. Em resposta à sentença, Mike, pai de Maddy, transmitiu a sua decepção afirmando que Adrian não demonstrou remorso suficiente durante a audiência. Não parecia sincero, parecia encenado, treinado, e posso imaginar por quê, disse ele. Espero que ele nunca mais tenha a oportunidade de fazer algo assim. É isso que precisa acontecer. Lisa Jordan, avó de Maddy, chamou a sentença de piada expressando sua frustração. Ele ficará na prisão por um tempo e então eles o deixarão ir. Ele poderá andar. E quando fizer isso de novo, talvez eles levem isso a sério, disse Lisa. Pelo que sabemos no momento, quando Adrian completar 25 anos, não haverá garantia de que ele seja ou não libertado da justiça juvenil. O tribunal pode receber uma petição para prolongar o seu tempo de prisão, o que pode oferecer algum alívio para a família de Maddy. No entanto, a dor que ele causou permanecerá, sem dúvida, em seus corações para sempre. Ao chegarmos ao fim do caso de Maddy, não podemos deixar de sentir a profunda tristeza e perda vivida pela sua família e pela comunidade. Ao refletirmos sobre as ações de Adrian, uma pergunta permanece em nossas mentes. As autoridades tomaram a decisão correta ao lidar com o caso de Adrian, considerando a gravidade de suas ações? E mais importante ainda, o que pode ser feito para reformar e melhorar o sistema de justiça juvenil para garantir que este aborda eficazmente os casos que envolvem crimes graves cometidos por jovens? Compartilhe seus pensamentos na seção de comentários abaixo. E o esperamos no próximo Mistério Resolvido.